Bem-vindos ao B de Barbari e o book haul acumulado de novembro e metadinha de dezembro Bom pessoal, eu vou passar o final do ano fora, então no dia 18 eu tô gravando esse book haul acumulado E em janeiro a gente tem mais um acumulado com a segunda metade de dezembro caso chegue alguma coisa Eu dei uma organizadinha aqui, espero que faça sentido pra vocês essa organização Mas vamos lá que tem bastante coisa A primeira coisa, não tinha como ficar de fora, que era a sétima edição da revista Punhado Pra quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu fui uma das jornalistas convidadas pra fazer as entrevistas com as tradutoras aqui nessa edição A revista Punhado é uma revista que é publicada sem uma periodicidade fixa, mas que ela contém contos de autoras latino-americanas e caribenhas E aí sempre tem uma biografia, tem uma entrevista com a autora e dessa aqui, por ser uma edição especial mais robusta, ela tem também as entrevistas com as tradutoras Eu dividi esse espaço né, da entrevista com as tradutoras com a Júlia Salazar, a gente assina todas as entrevistas juntas E pra quem não tá reconhecendo pelo nome, é a Júlia do Sofado de Livro lá no Instagram, recomendo muito que vocês sigam ela por lá Depois, livro que eu estou lendo né, essa aqui é a pilha de livros que eu recebi e já li ou estou lendo E o primeiro deles é Hífen, da Patrícia Portela, quem me conhece sabe que eu amo a Patrícia Esse livro que foi enviado pela Dublinense, foi o clube de novembro, de dezembro, do clube W Eu acabei não conseguindo ler há tempo, mas eu participei do clube da mesma forma O livro vai contar a história então, de um país chamado Flândia, em que sem nenhum tipo de aviso As crianças começam a dormir e não acordar mais A gente tem o ponto de vista de um androide que trabalha ali no sistema de saúde do país E também de uma mãe, a Ofélia, que escreve em seu caderno esse seu desespero contínuo De ter medo de que a filha caia nesse sono, como tantas outras crianças Esse aqui eu fiquei na dúvida se chegou esse mês, mas eu acho que não tem problema Falar de novo dele, caso já tenha acontecido Que é o Necropolítica, da Kili Mbembe Ele é da N-1, com tradução da Renata Santini Esse foi o livro de dezembro do Lado B, o grupo de estudos que eu organizo lá no Catarse Se vocês tiverem interesse em apoiar o canal, desde valores pequenos, só para apoiar mesmo Até participar dos grupos de leitura, durante esse mês de dezembro eu vou fazer algumas alterações por lá Então fiquem de olho A gente vai começar o ano que vem lendo Devastos do Paraíso Então quem quiser já participar da recompensa que tem a leitura de não ficção Pode participar, que é essa leitura que a gente vai fazer Mais detalhes eu vou avisando lá pelo Instagram Não se esqueçam de me seguir por lá É arroba B de Barbari também, sempre tem o link aqui embaixo Nesse livro, o Kili Mbembe, ele vai explicar para a gente o conceito de necropolítica Por meio das ideias de biopoder e soberania principalmente Mas ele transita entre ciências sociais e filosofia Eu acredito ter entendido bastante da parte de ciências sociais A parte filosófica acabou faltando um pouquinho mesmo por falta de referências Esse artigo foi publicado em uma revista científica Então ele não é um texto em tradutório de modo algum Mas é um texto muito importante de ser lido O Kili Mbembe é um pensador camaronês muito importante para os dias atuais Tem mais dois livros dele que eu quero bastante ler e também são publicados pela N-1 O Crítico ao Pensamento Negro e o Políticas da Inimizade Então vamos ver se eu consigo entender um pouco melhor esses que foram pensados para serem livros de fato Depois eu recebi da Relicário uma exposição da Ieda Magri Esse livro aqui eu gostei bastante de fazer a leitura dele Porque ele vai falar dessa volta de uma mulher madura para a casa dos pais Depois da separação do casamento dela E ela vai fazer um caminho que eu acho contrário Ao invés de ser uma pessoa que é uma vegetariana que começa a pensar os rituais Por que cortou o consumo de carne É uma pessoa que vai para o interior E pelos rituais do interior ela começa a repensar os consumos de carne Mas não por uma questão de consumo da carne em si Mas porque ela está reelaborando as relações dela com a família A Ieda faz isso com uma maestria muito grande O livro chama uma exposição por ser essa exposição de si própria Conta com várias imagens e tem aqui imagens de abate de boa e imagens bastante fortes Então se você for uma pessoa que é sensível tome cuidado Mas é uma leitura que eu recomendo mesmo Que em breve vai ter resenha aqui no canal Depois eu comprei A Palavra que Resta do Stênio Gardel Foi leitura coletiva de um grupo de amigos meus E é um livro sensacional sobre um senhor de 70 anos Que é LGBT E ele decide aprender a ler porque ele tem uma carta guardada De 50 anos atrás De um ex-amante dele que eles se separaram E a gente vai tanto entender essa história De ele aprender a ler e escrever E o momento que ele vive agora Quanto a gente vai rememorar o passado dele E a ancestralidade dele também Naquela terra árida É de uma beleza sem fim Eu gostei muito desse livro também Vai ter resenha aqui no canal Depois eu li para a história do Linense Aprender a falar com as plantas Da Marta Oriol Essa autora aqui é uma autora catalã E ela foi traduzida pela Beatriz Regina Guimarães Barbosa Meristel Hernando Marçal Eu estou na dúvida Eu acho que é uma pessoa só Com muitos sobrenomes Mas enfim Eu li esse livro aqui para um projetinho Que eu vou ter com a Dublinense Mais para frente eu falo dele para vocês Mas provavelmente lá no Instagram primeiro Eu gostei bastante desse livro Porque ele mostra para a gente Que as grandes narrativas não precisam De grandes reviravoltas De grandes ações É um livro que essencialmente ele vai falar Sobre a superação do luto Mas principalmente sobre essa mulher muito moderna Essa mulher que trabalha Essa mulher que se envolve com outros caras Como que é essa superação do luto E é um luto que é um pouco diferente Porque horas antes desse cara Do marido da protagonista Ser assassinado Ser assassinado não Ser morto Num acidente de carro Ele conta para ela Que ele estava traindo ela Então ela tem a perda da relação E depois a perda da pessoa física Então isso é uma coisa Absurdamente difícil Essas duas perdas estão juntas Enfim É um livro que Ele não é o livro que vai te ganhar No nocaute Mas é um livro que ganha por pontos Assim muito bem Sabe? Ele é o livro de estreia Isso me encanta bastante E aprendendo a falar com as plantas Depois Também para relicar Eu li e escrever Da Marguerri Dura Esse livro aqui Ele vai ser um livro de textos Tem 4 ou 5 textos da Marguerri Ele já vai ter tido a resenha aqui no canal Então não vou falar muito sobre ele Vou deixar aqui nos cards E também lembro a vocês Que tem conversa minha Lá no site da Elicario sobre ele Assim como o da Ia da Magri Tem uma conversa comigo Lá no YouTube Da Livraria Baleia Então eu vou deixar Tentar lembrar Deixar esses links todos Aqui embaixo No box de descrição Recebi da Extra Dark Side Books Porco de Raça Do Bruno Ribeiro Esse livro aqui também Já tem vídeo aqui no canal Não vou falar muito para vocês Só vou falar para vocês Irem ver Porque é um livro massa demais Vale muito a pena Conhecer a escrita do Bruno Como eu conheci por esse livro Agora eu queria passar para uma parte Que é a parte de Presentes Então O primeiro presente Que eu queria mostrar para vocês É um presente de aniversário Sim, o presente de meu aniversário Foi em setembro Mas eu ganhei com os meus amigos Da Bárbara e do Gabriel Esse livro aqui A Cidade dos Ladrões Do Ian Livingston É um daqueles livros antigos De RPG Que você tem que ir lendo E aí conforme você vai tomando decisões Ele vai te jogando para um lado Da história Eu nunca li um desses Eu sempre só ouvi falar E eu achei interessante Porque o Gabriel Desse casal Ele é o mestre da mesa de RPG Que eu jogo E ele disse que Um dos lugares Que ele usa Que a gente já visitou Que é o Porto Black Sand Ele está nessa história E foi por isso que ele escolheu Eu adorei Esse presente Achei muito fora da caixinha Do jeito que eu gosto Depois eu recebi Da Monique Famosa Arroba Litero Americanos Lá no Instagram De aniversário também Dois livros O primeiro deles É o Água de Barrela Da Eliane Alves Cruz Eu não sei muito Do que esse livro se trata Ele estava na minha lista De desejos Porque eu quero conhecer A história Eu quero conhecer A escrita da Eliane Essa autora brasileira De quem tantos Falam muito bem Mas eu também já ouvi Algumas pessoas falando Que não gostam tanto A própria Monique Gosta desse livro Já fez resenha Lá no Instagram Então eu estou contando Um pouco com essa recomendação E o outro livro Que ela me mandou Foi O Ruído das Coisas ao Cair Do Juan Gabriel Vazquez Esse autor aqui Ele é muito elogiado Pelo Gabriel Garcia Marques Olhoso e tudo mais E ele é um autor colombiano Ele vai contar a história De um professor em Bogotá Que passou o tempo livre No bilhar Próxima universidade Sua vida muda Quando eu conheci Ricardo Esse presidiário Que pagou um alto preço Pela ligação com o tráfico internacional E aí esse cara Esse Ricardo Vai ser assassinado E o professor Vai decidir Investigar os motivos Pelos quais Esse cara Foi assassinado E aqui A tradução É da Ivone C. Benedetti Obrigada Pelos presentes Meninas Mas mesmo os presentes Ainda não terminaram Tem os presentes Da querida Ana Santos Ela me mandou Uma leva de livros O primeiro deles É o 26 poetas hoje Da Heloísa Buarque de Holanda É uma coletânea Uma antologia Que a Heloísa organiza Com poetas da atualidade Depois ela me mandou O meu corpo virou poesia Da Bruna Vieira É um lançamento Também pela seguinte Achei legal Esse movimento Da seguinte De lançar poesia Para as pessoas mais jovens O Médico e o Monstro O estranho caso De Deco e Mr. Hyde Do Robert Louis Stevenson Então esse aqui Tava na minha lista Assim como Frankenstein De Mary Shelley Eu li Frankenstein Há muito tempo Em inglês E eu não gostei Mas eu tenho Alguma suspeita De que seja Porque eu tive Alguma dificuldade Com a língua Eu quero relar em português Para resolver isso Com a Mary Shelley Pelo menos saber Se gosta ou não De verdade Ela também me mandou O 15 Né Esse clássico Da Raquel Queiroz Eu li a Raquel Há muito tempo De dois livros Dela em sequência E depois não li mais nada É uma autora Que eu quero muito Voltar a ler Gosto muito De como ela escreve Ela me mandou também Essa coletânea Chorar de alegria Da Lorena Pimenta Carol Stewart Fernanda Gaio Jessica Barros E Maísa Muniz Também uma coletânea De poesia Ela me mandou Joaquim Da Matilde Campilho Autora portuguesa Pela 34 Me mandou Querem Nos Calar Que é Poemas para serem Desenvolvados Uma ontologia Organizada Pela Mel Duarte E por último Ela me mandou Este livro Da Margaret Atwood Que se chama Políticas do Poder É um livro Bilingue E que tem Tradução de quem? Deixa eu ver aqui Power Politics Poemas Boa pergunta Não estou achando aqui Mas enfim Este livro aqui Que vai falar então Sobre Mulheres E poemas E eles são poemas Numa edição Bilingue Políticas do Poder Curiosa Não sabia até receber Que a Margaret Atwood Escrevia em versos Então Primeira leva É essa Pessoal A bateria da câmera acabou Então eu espero que não tenha mudado muito Para vocês A disposição aqui da câmera Mas também não muda muita coisa Queria agradecer o pessoal Que me mandou Estes livros Tantos presentes de aniversário Quantos presentes Da Ana Santos Eu leio com muito carinho Vocês podem ter certeza Disso A próxima leva de livros São os livros Que foram enviados Pelos autores E o primeiro deles É super especial Um pacotinho Que foi enviado Pela Diana Salu Que é uma poeta Uma artista Na verdade Ela é poeta Quadrinista Autora Lá de Brasília Ela me mandou Esse zine Dela Chamada Transínice Que é bem curtinho Mas eu achei interessante Eu não tive Muita fase dos zines Mas eu admiro muito A galera que produz Ainda Que faz esse trabalho A mão Acho que é a coisa mais linda Veio também O quadrinho dela O Então você quer escrever Personagens trans Uma conversa para Ficcionistas cis Héteros e LGBTs Por Diana Salu Então aqui A Diana Ela pega um teórico Que vai falar Sobre essa questão Da Eu queria muito lembrar O nome do teórico Que ela usa aqui Mas ela Parte do texto De um teórico Para poder Pelos quadrinhos Falar Com esse público De autores cis Que fazem personagens trans Sobre como fazer Uma construção Massa Eu acho isso aqui Essencial Para qualquer autor Mesmo que ele não esteja Se propondo a ler Isso agora Eu acho que As reflexões Que esse debate Pode trazer Podem ser aplicadas A diversas outras Criações de personagem E que só vão Enriquecer o texto E por último Mas não menos importante Esse livro aqui Ele vem todo Bonitão Cartas para Ninguém Da Padeia Editorial Ele é um quadrinho Poesia Carta Ele tem uma carta Aqui no começo Que você tira para ler No final No final tem uma carta Esse livro aqui Esse livro aqui É um livro de contos Ele tem a orelha Do meu amigo Nicolas É um livro de contos De disseminar as diferenças Entre o real E o irreal E aí aqui Faz-se uma referência Depois A Hilda Rio O Sting E o Vitor Hugo Enfim Foi um prazer Receber Direto das mãos Do autor Esse livro Com certeza Eu vou dar Bastante atenção Para ele Depois Eu acabei recebendo O Diálogo Da Luisa Milsanovski Essa altura aqui Esse livro aqui É publicado Pela Pena Lux O do André Esqueci dizer É publicado Pela Potter E o da Luisa Ele vai contar A história Então de uma garota Que foi violentada Por um tempo Por um homem mais velho Próxima família Esse homem morre Com a morte Desse homem Então ela se enxerga Liberta Desse segredo Que ela tinha Eu achei Uma premissa Muito potente Principalmente Para um livro De estreia Me deixou bastante curiosa Depois Eu recebi O livro É na desobediência Que o meu corpo Ainda se mantém de pé De Gonzaga Neto É um livro de poesias Intercalado Com fotografias Bem bonitas Nessa paleta Do marrom Bem bonito Bem caprichado Essa edição Tem alguns apoios Aqui Da Secretaria de Cultura Do Rio Grande do Norte Como a Leia Aldir Blanc Offset editora Achei Estava aqui atrás Os próximos livros Que eu vou mostrar Para vocês São os livros Que eu recebi De editoras Então vamos Por partes Vamos começar Pelos de não ficção Que eles são a minoria Então vai mais rapidinho O primeiro deles É Uma leitura feminista Da dívida Vivas livres E sem dívidas Nos queremos Da Lucie Cavadiero E da Verônica Gago Esse livro aqui É publicado Pela Criação Humana Ele é um livro Que de um lado Tradução de Luisa Caoa Lourens E Vitória Gonzales Rodrigues Esse livro aqui De um lado Ele é o texto Sobre a dívida E do outro Ele tem uma entrevista Sobre esse assunto Também Ele veio acompanhado De vários Postais Deixa eu até Deixar aqui Para fora Vários postais Da luta Na América Latina Por direitos Veio também Aqui um grande Folder Com o manifesto Do movimento Unido a menos Sobre as dívidas De mulheres Na América Latina E também veio Com esse panhuelo verde Que é um símbolo Da luta feminista Aqui No nosso continente Estou bastante curiosa Para ler esse livro A Verônica Gago Inclusive É muito Recomendada Tem livros Tanto pela Crição Humana Quanto pela Elefante E eu ainda não li Nada dela Eu também recebi Um livro Que na verdade Acabou sendo repetido Que é O Reivindicação Dos Direitos Da Mulher Da Mary Wilson Craft Esse livro já está Resenhado aqui no canal Eu recebi ele Desde todo o tempo Porque ele foi Um dos temas Do capítulo Que saiu Agora no dia 13 Do podcast 20 mil éguas Ele vai falar Um monstro Muito triste Ele vai falar Da Mary Wilson Craft E da filha dela A Mary Shelley Autora de Frankenstein Então eu recomendo Para vocês Que dêem uma olhada lá Depois eu recebi Pela editora Rua de Sabão Algoritmos da opressão Como o Google Fomenta E lucra com o racismo Da Safidia O Moja Noble Esse aqui O subtítulo Explica muito bem Aqui vem E eu acho muito importante Estar a par Desses assuntos Quando você trabalha Com redes sociais Para você entender Como isso funciona E pelo menos Estar ciente De como isso opera Por trás E aí Acabar Ah não Tem mais dois aqui De não ficção Também recebi Da história Jandaira Os dois livros Que faltavam Para completar Minha coleção Da coleção Feminismos Plurais Que é coordenada Pela Djamila Lá no selo E que se completam Fazem ali Diálogos internos O primeiro deles Foi o racismo recreativo Da Dilson Moreira Estou bastante curiosa Para ler esse aqui Porque eu não sei Exatamente quais são As diferenças Que ele vai estabelecer Para esse racismo recreativo E o Sidney Nogueira Com intolerância religiosa Esse livro aqui Foi inclusive Um dos finalistas Do Jabuti E eu estou curiosa Para ler esse aqui Porque De fato Quando eu bora Para pensar Em intolerância religiosa Eu sei que ela existe Eu sei contra quem Ela existe Eu sei alguns elementos Que estão ali Na fundação dela Mas eu não saberia Elaborar Por esse projeto todo Assim né Por tantas páginas Sobre isso Então eu acredito Que vai ter bastante coisa Que eu desconheça Vem também Nesse saquinho Super lindinho O novo livro Da Mariana Brecht Labirinto Ele é um livro A ser jogado E um jogo A ser lido Segundo ela Então ele vem assim Vem o livro E aí conforme você vai lendo Pelo que eu ouvi outras pessoas falando Ela propõe missões Propõe desafios E etc E aí aqui a gente tem Um tabuleiro Que vem junto Vou colocar aqui Para vocês verem melhor E também tem Um caderninho Para você fazer anotações E tudo mais Inclusive ótimo né Porque eu vi aqui Que tem alguns desafios Como pegue uma canção Que você já ouviu E cante-a Com todos os gêneros Invertidos né Então as vezes Escrever ajuda Nessas tarefas Um pouco mais complexas Achei muito bonito Também estou com um livro Aqui dela Publicado pela Moinhos O Brasa É uma altura nacional Que eu tenho muita vontade De conhecer de fato Pelo bom tempo Também eu ganhei O Como a Poeira ao Vento Se tudo der certo Essa vai ser a minha Minha leitura de final de ano Queria pegar Algum pouquinho maior Aproveitar que eu estou Com umas resenhas adiantadas aí Para poder emergir Numa leitura como essa Esse livro aqui vai contar A história De imigrantes cubanos Se encontrando nos Estados Unidos E relembrando algumas questões Que os uniram Durante o colégio né Que eles estudaram juntos Mas é um suspense né Então apesar de ter Esse tamanho todo Eu imagino que seja Um grande virapáginas também E que isso facilite Uma leitura tão grande Em férias curtas Que as minhas férias vão ser curtas Agora né A outra pilha Que também é ficção Recebida por editoras Eu recebi da Dublinense Eu Não Sei Quem Você É Penny Hancock Autora Esse livro aqui Já saiu pela tag Inéditos E tem tradução Do querido Davi Boaventura Ah é verdade Eu esqueci de dizer O livro do Padura Tem tradução da Mônica Istael Tá E o Eu Não Sei Quem É Você Também é um livro Meio Thriller Meio Sabe Policial Em que tem uma mulher Que ela tem uma amiga De faculdade As duas envelheceram juntas Tiveram várias Fases da vida juntas Essa mulher tem um filho E aí o filho E essa amiga de infância Entram em conflito E ela precisa escolher Em quem confiar Nessa hora E aí parece que o assunto O buraco é bem baixo Então tô curiosa Pra ler esse livro Achei essa capa Belíssima Também recebi Mobiliário Para Uma Fuga Em Março Da Marana Borges A Marana é uma autora nacional Ganhadora do prêmio Minas de Literatura Com seu livro Esse livro aqui O pessoal da Dublinense Diz que é poesia É romance São trechos soltos É um pouco de tudo E que é um livro apaixonante Eu vi a Marana Num papo ilibado Com um estagiário Lá no Instagram da Dublinense E eu achei ela em si encantadora As referências que ela tem A capacidade que ela tem De correlacionar Diversos tipos de arte Então eu tô bastante Empolgada pra esse livro Uma autora nacional Que começa já Com esse calibre Não é fácil, né Depois eu recebi Mais dois livros Da Rua do Sabão O primeiro deles É O Amigo Perdido Da Hela Hass Esse livro aqui É traduzido pelo Daniel Dago A Hela Hass É considerada Uma das autoras Mais importantes Da Holanda Do século XX E esse livro aqui Ele recupera um pouco Esse sentimento Do momento, né É daqueles livros Que se passam No momento histórico E que quando Esse momento histórico Passa Pode até parecer Que ele é clichê Mas na verdade Tá antecipando Muitas coisas Que não se sabia na época Ele foi muito recomendado Pra mim E eu fiquei bastante interessada Porque eu nunca li Uma holandesa E eu vou com certeza Ficar feliz Colocar esse livro aí No meu mapa Mundo de leituras Depois eu recebi O novo livro Da linda Bostrom Nausgard Bem-vindo à América Esse livro aqui A autora Pra quem não conhece É a companheira Do Karlov Nausgard E esse livro É traduzido Pelo Luciano Dutra Ele vai contar A história Dessa menina Que desejava A morte do pai E aí o pai De fato morre Ela acha que Pede pra Deus E ele morre Logo em seguida Ela decide parar De falar Então a gente vai ter A história dessa pessoa Que se cala Diante da culpa Uma culpa muito profunda Pra uma criança Então eu tô bastante curiosa O começo desse livro Já é muito impactante Ele começa assim Já fazia bastante tempo Desde que eu havia parado De falar Todos já tinham se acostumado Minha mãe O meu irmão O meu pai está morto Então eu não sei O que ele iria dizer A respeito Talvez ele dissesse Que aquilo era hereditário A hereditariedade Golpeia com força Na minha família É implacável Em linha direta Talvez eu carregasse O silêncio Dentro de mim O tempo todo Antigamente Eu dizia Coisas que não conferiam Dizia que o sol Estava brilhando Quando de fato chovia Que o mingau de aveia Era verde Como um gramado E tinha gosto de terra Eu dizia que da escola Era como adentrar na escuridão Mais profunda a cada dia Era como se agarrar Num corrimão Até o dia acabar O que é que eu fazia Depois das aulas Eu não brincava Com meu irmão Pois ele se trancava No quarto com a sua música Passava ferrulho na porta Mijava em garrafas Que guardavam no quarto Exatamente com essa finalidade Então assim Eu achei incrível Esse livro aqui também É traduzido do sueco Então a Roto Sabão Trazendo livros pra gente De países que não chegam Tão facilmente aqui Eu adoro isso Vocês sabem Recebida de Tera Morro Branco O jogador do Ian Banks Da série A Cultura Eu li na internet Que essa série A Cultura Tem tipo 10 livros Só que eu não sei Se esses livros Eles são dependentes Um do outro Se alguém tiver essa informação Por favor me passe Que eu gostaria muito De saber Esse livro aqui Vai contar a história De um planeta Em que não existem mais Nenhum tipo de problema Desigualdade Fome Nada E eles costumam jogar Tudo ali Se desenrola Nessa questão Realmente meritocrática E não uma falsa Meritocracia Como a galera Que acredita na meritocracia Acha que a gente vive E esse jogador Que é o mais top Assim, mais foda Ele vai perceber Que ele não tem Nenhum oponente A sua altura Ou nenhum desafio Que realmente o estimule E ele decide Viajar pra um outro planeta Pra participar De uma competição Esse planeta sim Tem vários problemas Não tem tudo solucionado E ele fica meio que A beira da morte Caso perca o jogo Isso que dá adrenalina Pra ele ir pra lá Então eu achei Bastante promissor Eu não me lembro De ter visto algo Parecido com isso Mas eu realmente Queria saber Como funciona A questão da série Porque aí eu gosto De ler Quando já tem mais Alguns livros Pra poder ir emendando Se não Fico esperando muito tempo Até sair o próximo Esqueço o que aconteceu Chegaram aqui Dois livros Da Editora DBA O primeiro deles Entes queridos Chegou de cedo Inclusive Da Vera Giacone Essa autora aqui É uma autora uruguaia E esse aqui É um livro de contos Com tradução do Bruno Cobalchini Matos Eu tô bastante curiosa Pra ler esse livro Porque a Silvia Massimini Félix Tradutora Falou pra mim Que os contos dela Têm uma pegada Muito boa Pra quem gosta De Cortaza E eu acho Que esse é um elogio Incrível a se fazer Pra alguém Enfim Eu quero conhecer Um pouquinho da Vera E ver essa relação Que tem com Outora argentina Que eu já gosto E também Uma mulher sem ambição Da Sabina Anzoategui Esse livro aqui Vai contar a história Ele é um livro Bem assim De a geração do momento Então vai contar a história Dessa mulher Que mora em São Paulo Foi casada Bem sucedida E ela acaba perdendo Um pouco o norte Da vida dela Ela vai ser Essa mulher Que tem tudo Mas também Não se sente completa Que vai narrar Essas histórias Em forma de diário E que vai buscar Encontrar o seu grande amor Aqui em São Paulo Eu achei interessante Essa ideia De tentar capturar O espírito dessa geração E a autora Se não me engano Trabalha com cinema E eu sempre acho Que isso é bastante Provisor Quando vem pra literatura Das editoras Oficina Raquel e Jandaíra Eu recebi esse livro aqui 69 poemas E alguns ensaios Eu já tinha recebido ele Eu acho que uma vez Eu recebi pela Jandaíra E outra pela Oficina Raquel Então ele vai provavelmente Pra ser sorteado Lá no No Catarse Do Beio de Barbárie E esse livro aqui Reúne Poemas e ensaios Que estão relacionados A ideia Da satisfação Da mulher Da vida sexual Da mulher Então eu acho Muito massa Porque a gente Por mais que seja Uma sociedade Que já compreende Mais que a mulher Tem esses desejos A gente não de fato Fala sobre isso E falar isso Nessa forma Eu acho que é um jeito De criar um diálogo Com muita gente Acho uma iniciativa Muito massa Das duas editoras E tem algumas poetas Aqui que eu já gosto Muito principalmente Da abordagem Que tem do erotismo Com a Natasha Félix Então eu já Já dou uma Pré-provada Assim né Com o meu gosto Nas pessoas selecionadas Para esses textos Depois eu recebi Da história Causa e Letra Deixa eu te falar Da noite Do Paulo Roberto Farias Este livro Aqui E pelo que eu vi Aqui desse noto Esse livro vai ter A personagem Marla Que vai narrar Para a gente Essa vida dela Que é de poucas Relações Ela conhece E tem amizades Mesmo com poucas pessoas E movida agora Pelo desejo De cursar Faculdade de Letras Ela vai começar A expandir Seus horizontes Frequentando Dois espaços Principalmente Seu apartamento E os botecos Da cidade E vai acabar Se envolvendo Com algumas pessoas Que ela não esperava Então é desses livros Que me parece Que vão retratar O cotidiano De uma forma Sob a lupa Sabe Para que a gente Possa ver Essas belezas Do dia a dia Depois eu recebi Três livros Da editora Fósforo Dois deles Da mesma autora A Mary Gatskill Que são Esses dois aqui O primeiro deles É A dificuldade De seguir as regras E isso é prazer São dois textos Diferentes Nesse livro aqui O primeiro deles É um artigo Da autora Que fala sobre Date rape Cultura da vítima E responsabilidade individual Ele tem tradução Da Bruna Beber Na verdade Os dois textos Tem Nesse livro Ele é bem curtinho E não ficcional Pelo que eu entendi Os dois Mas eu fiquei Bastante interessada Porque é uma autora Que trata de sexualidade Na sua obra ficcional E que se propõe A falar isso Também da não ficção E o livro Que é publicado Junto É o mal comportamento Esse aqui é um romance Também com tradução Da Bruna Beber Não tinha visto Que era A mesma E esse livro aqui Eu não sei muito bem Do que ele fala Eu só sei que ele Causou um furor Assim na sociedade Estadunidense Quando foi publicado E que ele é indicado Pela Lince Muro Nada mais Nada menos Do que a ganhadora Do prêmio Nobel Uma coisa que a gente Que a gente não sabe Não faz E outra Para explicar Para a gente O porquê que a gente Faz algumas coisas Que é meio que Por mimese E não por uma compreensão E eu acho que Sempre tem que estar No consciente O porquê de escrever Daquele jeito Pelo menos O grande forte O primeiro deles É o vivo Da Adriana Lisboa Que tem essa capa Criminosa De tão bonita A Adriana Lisboa Eu conheci esse ano Lendo o livro dela A Deriva Que tá num vídeo Aqui no canal Eu posso deixar pra vocês E que eu me apaixonei Eu acho que ela Capta muito bem O espírito do nosso tempo As nossas indecisões Os nossos desejos Nossas vontades E eu queria muito Ler mais dela Então pedi esse lançamento Pedi dois livros Da coleção Nos outras Eu já tenho O Tornar-se Palestina Da Lina Meruani Me falta o Viver entre línguas Da Silvia Molloy Mas agora eu tenho E por olhar tudo Nada via Da Margot Glantz Esse aqui tem tradução Da Paloma Vidal Ele me foi muito indicado Não diretamente a mim Mas eu vi a resenha Da Violeta Valviar E eu gostei muito Do que ela falou Sobre esse livro Eu não vou conseguir Me recordar agora Mas eu indico Que vocês vejam o vídeo dela Vou tentar lembrar Deixar aqui na descrição Pra vocês E o outro é O Mundo Desdobrável Ensaios para Depois do Fim Da Carola Saavedra A Carola já é uma autora Pela qual eu tenho Paixão absoluta Mas todo mundo Que leu esse livro Ficou apaixonado Encantado Maravilhado E tem também Um podcast muito legal Do Página 5 Com a Carola Sobre esse livro Que me deixou Bastante instigada A ler E agora pessoal Eu vou mostrar pra vocês Uma fase final Aqui Que são livros De clubes Comprados E apoiados No Catarse Aqui tem alguns pagos Não pagos Recebidos Da parceria que eu tenho Com o pacote de textos Pra quem quer conhecer Nesse novo ano De 2022 Eu recomendo demais A curadoria deles E você pode usar O cupom B de Barbary 10 Pra zerar o frete No primeiro mês Do clube O que eu recebi O livro Na minha lista De desejados Na verdade Antes deles enviarem Esse livro É contar A história De uma família Que tá ali Envolta Nas organizações Na cerimônia do chá Que é uma cerimônia Tradicional japonesa Não sei mais muito Sobre o livro Mas gostei bastante De alguns vídeos Que eu vi sobre ele Aqui no Youtube Se eu não me engano Eu vi um do Rodrigo Do ler antes de viver A respeito Que me instigou A colocar ele Na minha wishlist Depois eu recebi Um convite Deixe o clube aqui O clube por dentro Do livro Então eu vou falar Pra vocês antes Pra nada se confundir O clube por dentro Do livro É um clube Que se propõe A reunir os autores Os leitores E as pessoas Que criaram Então os livros E aí aqui Eles vão ler Livros semestralmente E vão ter encontros Com essas pessoas Eles me enviaram Vou mostrar primeiro O que eles me enviaram Esse planner semanal Muito lindinho Que eu nem tirei Do plástico Pra deixar Preservado Que é pra organizar Leituras Colocar as tarefas E etc Não perder encontros De clubes E me mandaram Os dois primeiros livros Que eles vão ler Que é o 1974 Do George Orwell Pela lei Com tradução Da Deborah Fleck No encontro Desse livro Vão estar presentes A tradutora E a mediadora Que é a Laura Fogueira Que é uma mulher Já muito especializada No mercado editorial Tradutora Editora Tem todo o currículo O nome dela No site do clube Ela é a idealizadora Do projeto Vai dar uma olhada E também Esse aqui Que eu tava louca Pra ler Des Transição Baby Da Tori Peters Pela Tordesilhas Com tradução De quem? Deixa eu ver Luisa Geisler E quem vai estar presente Nesse encontro É a Luisa Geisler E a Luisa Lekowski Que foi a editora Do livro Esse livro aqui O 84 Eu acho que não preciso Fazer apresentações É umas distopias clássicas Da língua inglesa Eu já li E quero reler Então talvez Seja esse o momento Pra aproveitar e conversar Falar um pouco Sobre O mercado editorial Por trás Por exemplo De livros em domínio público Que a gente tem sempre Se questionado E a gente na verdade Não entende como funciona Essa coisa de ter Tantas edições De um mesmo livro Como é que pode vender Como é que pode ser bom Esse é o tipo de dúvida Que vai ser tirada Por exemplo Nesse clube É o que eu espero dele E o Destransição Baby É de uma altura trans Que vai contar a história De um casal Que quer ter filhos E aí um deles Destransiciona E o outro Engravida E aí acaba Que vai ter um conflito Ali Na relação do casal Por causa da gravidez E por causa Da destransição Eu acho A premissa Já sensacional Eu vi a Juliana Delgado Lopeira Falar bem dele No Instagram Se não me engano Foi onde eu descobri ele Antes ele ser traduzido Para o Brasil Mas O que eu não posso Para vocês esquecerem O clube O valor lá Ele não vai enviar Para você os livros O valor ali É para participar Dos encontros Porque essas pessoas Que vão participar Precisam ser pagas A hora delas Nesse encontro E eu acho Que pode interessar Que pode interessar Muita gente Não só Que quer entrar No mercado editorial Que quer conhecer Esses meandros Mas que gosta Do livro E da produção Do objeto livro Que se interessa Por esses assuntos Eu achei Uma proposta Muito legal Em tempos Em que clubes O que eu conheço Tô lendo só os que eu conheço aqui Ver vocês mesmo que são poucos Mas Maria Bethânia, Marina Rolaçante Enfim, Verônica Stiger Sobre a obra produzida Com a Alice e o Spectre A gente teve o centenário dela ano passado Muita coisa está sendo produzida ainda Nesse recital Do Clube Tortidia Recebi o último livro do ano Publicado pela editora Mundarial dessa vez Cenário de Guerra Que é o novo livro aqui no Brasil Da Andréa Jeftá Novick Essa é a autora chilena Da qual eu já li O Não Aceite Caramelos de Estranhos Essa edição aqui tem tradução Do Luiz Edges Gil do Espanhol E eu tô bastante ansiosa pra poder ler Da parte de Comprados e Barra Poetas no Catarse Eu comprei Anos de Chumbo e Outros Contos Do Chico Buarque Comprei pra mim e dei de presente pro Nicolas A gente vai fazer conteúdo dele Pro meu caro Chico O Nicolas falou pra mim que tá disponível Que quando eu puder ler é só dar um toque pra ele Provavelmente em janeiro Esse conteúdo sai Eu só tenho que conversar com ele Pra gente ajeitar direitinho É um livro curto, fácil, né E apoiado no Catarse Eu apoiei esse livro aqui As mãos do tempo Do Nock Nogueira O Nock é um autor Africano Agora não me recordo de qual país Ele foi publicado Pela editora Pelo selo Literatura BR No Catarse Que vai publicar Mais livros no ano que vem E ele tem esse formato Porque a poesia do Nock Tem versos longos Como vocês podem ver Então pra não fazer quebra de linha O tempo todo A escolha de mudar o formato do livro Contempla ele Eu achei isso maravilhoso De um cuidado Sem igual Bom pessoal É um vídeo grande Mas eu precisava mostrar isso acumulado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se chegaram até o final Por favor deixem aquele like Que ajuda muito na divulgação Do vídeo aqui na plataforma Se tem algum desses livros Que vocês acham Que eu não expliquei direito Que vocês já leram E entenderam melhor a sinopse Ou se tem algum Que vocês gostariam Que eu lesse primeiro Pra trazer pra cá Comentem aqui embaixo São essas trocas Que às vezes me incentivam A realmente pegar o livro E não se esqueçam De se inscrever no canal Se chegaram aqui por agora Isso vai levar todos os vídeos Que eu produzo Pro seu feed Sem você ter que ficar buscando O tempo todo É isso pessoal Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima